Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carentes, tão carentes Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado, deixa eu logo ser seu namorado O resto é o destino, é quem me diz Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, o nosso amor tá tão lindo Eu quero ver você tão triste assim Sorria, sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim hor que eu sou through Amém 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 Amém